Bolsonaro, por que você é contra esses homens? Eu não sou contra ninguém. O meu negócio é ganhar dinheiro. É ganhar dinheiro nas manifestações, né? É, é. Pelo manifestações, ó. Cola, acabou, foi no bolso. Mas o que que tu acha do Sérgio Moro? Fala pra gente. Ih, eu não sei nem quem é esse cara. Eu não entendo nem de política. Mas o Dallagnon, mas o ato aqui é político. Eu não entendo nada de política. Nem votar, eu voto. O negócio é criticar, né? É, é. E ganhar dinheiro, né? Tá ligado. O negócio é criticar, zoar, falar que tá errado, falar mal do Bolsonaro. É, você reparar que o Bolsonaro tá errado, o Bolsonaro tá errado.